E aí galera, beleza? Tô com mais um vídeo pro canal e hoje eu vou estar ensinando vocês a conta abaixo e instalando o jogo How To Use, pessoal, World Best Drive, pessoal. O jogo já vem dublado em português, pessoal. O jogo é super foda mesmo, pessoal, se eu vou gostar demais. Espero que vocês gostem do vídeo. Já deixe seu like, se inscreva no canal pra provar os próximos vídeos. Vamos lá, pessoal, procurar como baixar e instalar esse jogo. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é baixar a pasta do jogo quando você terminar de fazer o download, pessoal. Se você precisar, o Torch da Mutluz está instalado no seu PC. O jogo é BLAF, pessoal. É só apenas 3 GB e o jogo vai vir dublado em português. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é abrir a pasta do jogo quando terminar de baixar. Aqui dentro vai ter mais de isso, pessoal. Se você tiver 17, vai passar a Dammuzuz, você pode estar usando o Enrapa da China, aí. Mas se você tiver 28, 8 botões, 10, basta dar 2 cliques, eu tenho o botão direito de montar. Aqui dentro, pessoal, você vai vir setando, botão direito, execute como administrador. Aqui, pessoal, vai aparecer essa caixa aqui. Selecione o seu idioma. Aqui, pessoal, por exemplo, se você quiser, por exemplo, espanhol, o seu jogo vai ficar todo espanhol, pessoal. Até o idioma. Até a dublagem. Mas, pessoal, e se você quiser em português do Brasil, você tem que deixar em português, pessoal. O seu jogo fica dublado e menos elegido em português, o jogo é tudo dublado em português, pessoal. Você tem que deixar em português do Brasil e dar um OK. Aí, depois, pessoal, você avança. Aqui o diretor que você vai instalar o seu jogo. Deixa no padrão. Aí, depois, você avança. Marca essa caixinha. Avança, pessoal. E instala. Aí, depois que você instalar, se aparecer as caixinhas para atualizar o DirectX, pessoal, você marca todas e finaliza e instala todos o DirectX. Aí, depois que você instalar, vamos craquear o jogo. Agora, você abre o meu computador, pessoal. Na imagem de BD-ROM, botão direito, abrir. Vê na pasta SkyDome. Copia esses três arquivos. Vê no atalho do jogo, botão direito, pessoal, em cima dele. Abrir o local do arquivo. E cola aqui o craque, pessoal. Substitua. E continua. Pronto. Agora, é só, pessoal. Você. Vim com o botão direito, cima do atalho do jogo. Propriedades. Compatibilidade. Marca essa caixinha. Executa esse programa com um administrador. Aplique. E dê um OK, pessoal. E é isso, pessoal. Agora, você pode estar abrindo seu jogo aqui. Vai estar fazendo perfeitamente em português. Dublado aí, pessoal. Certinho. Se eu for ver algum erro aí, pessoal. Você pode estar deixando a descrição do vídeo. Vou botar a ajuda a vocês. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.